Ei! Dum 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 Ei, DJ, essa é isso nåcidaのは claro mesmo, hein mano? Tá me deixando falar sozinho, mais onde? Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Essa é a Rádio Mandela Digital A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soldar Encostando, encostando, vem Encostando, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei E aí, Thiago Silveira, pô, 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 entrando essa porra aí ponta a ponta Deixa passar nada, deixa passar nada não, tá ligado? E avisa pra eles que nós é pouco, mas nós é louco, caralho Jogando a bunda, sentando, quicando, sentando É o Pique Vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, afronta, é guerra Vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk Arrocha, 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 arrocha com o bof dela Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o FAC da facção, vitória da guerra É guerra, afronta, é guerra, afronta, é guerra, afronta Começou o caô, a fiel é chapa quente, mas amante é o terror Ae mulher, não manda pra ela assim Aturo surta, aturo surta, tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba Aturo surta, aturo surta, tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba É guerra, 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 é guerra É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra Bagulha louca o pato das mulher Ela joga a bucetar na época, pica novinha safada Ela se joga, se joga, se joga, se joga em cima da bonita Experiente, ela sabe o que faz E quando lança, vem logo de foca Sabe fazer totalmente o rapaz Eu lembrei de nós dois pilado dentro de um quarto gelado Em cima da cama retonda olhando o teto espelhado Água quente, muita espuma dentro da hidromassagem Quanta fumaça subia, rolava a sacanagem Ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vim Pulo na garagem, na sauna e também na salinha Tu pegou o telefone e pediu umas camisinha Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do meu nome, Flavinho, tu nunca vai esquecer Tô com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a toaba E pude o Scott e ela ficou animada Caralho E pude o Scott e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Já pode ficar pelada, não repara Minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tanto em cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai em Brasil Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar E se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar pra te parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer em você Irmãos, esse aí é o Thiago e o Silvestre O pai da facção Vitória na guerra Então sarra Então sarra Então sarra A bunda do jão Então sarra Então sarra Então sarra O preconceito É a próxima vez que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucone e se joga pra gente Avalia sim pra ela Avalia sim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vamos mexer Vem com o bumbum Vai mexer Vem com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Por que o bumbum Vemokes Nossa que delícia, esse vale tá uma uva Nossa que delícia, esse vale tá uma uva Viro disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as doira, morena, branquinha e azul Vai ouvindo aí, vai continuar aí, se ligando aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, a Globo não mostra Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Então fica de quarto, vira a bunda pra venda Quem tá mandando é o seu pai Quem tá mandando é o Maririnho Vai rolar uma ousadia na causa do tio eu Quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na causa do tio eu Quem me viu mentiu É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Vai rolar uma ousadia na causa do tio eu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Depois que eu conheci o mal dela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela voa Depois que eu vi como ela se ansonha Só agora que eu percebi Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Tu bebeu do meu uísque e alguns outros é de bom Deixei pilotar meu carro nas praias da zona sul Mas dentro da minha suíte não quer ficar reclamando Senta, 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 senta Senta que eu tô mandando Senta, 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 senta Senta que eu tô mandando Senta, 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 senta Senta que eu tô mandando Atenção que eu já bico Agora vai, vai Vai, toma Vai, toma Tô gostosa, vai, toma Vai, toma Tô gostosa, vai, toma Vai, toma Tô gostosa, vai, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Eu preciso te ter Vai Minha fechamento é você Mozão Eu não preciso mais viver E nem com malapônia Essa presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de fuder Garota Eu gosto de você Fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de fuder Garota Eu gosto de você Fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Esse aí é o Thiago Silvestre O mais da facção Vitória na guerra Trepando, trepando, trepando Trepando com sua puta Trepando, trepando com sua puta Trepando com sua puta Trepando, trepando com Fala Trepando com sua puta Trepando, trepando com sua puta Trepando com sua puta Trepando, trepando com Arras, arras, tem pra trás de aqui Arras, tem pra trás de aqui Bota nela com o madão Botoque, botoque, botoque Botoque no bucetão Botoque, botoque, botoque Botoque no bucetão Barulho é não para não Dorme é nossa galudão Chama essa vida de filha da puta Quanto vem se ela não dá com tesão Botoque, botoque, botoque Botoque no bucetão Uma buceta na minha vira Vai mais um barulhinho que é muito bolado Vamos da via ficando de lado Vamos da via que a hora é essa Se ataca no pau, você é o tempo Trape no marca, tô pare Hindi Esse ataca no pau, terra Deixa ela vir com um bagulho é doidao Eu não quero ver essa puta foner É só trocar maconha na motela Eu não quero ver a pirânsula Essa tu trabalha na motela A pinoyance, a pinoyance, a pinoyance E revela Se é a grava no pau, terra Trape no puncto, terra Você ataca no pau, terra Deixa ela vir, deixa ela vir a paçada T worker por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir a paçada T worker por cima de mim Lá ia ficar de fato, cober nada e brasa Delo a fava se levantando pra sua puta Trempando pra sua puta, trempando pra sua puta Trempando pra sua puta, trempando pra... C discussion Trempando pra sua puta, trempando pra sua puta Trempando pra sua puta, trempando pra... Você partiu, meu coração E se córde me acordou o resto . Mas você pode se危u Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração, vai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema, atenção Joga por sinta na pica do chefe 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 Senta, 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 senta na pica do chefe Pode sentar, senta, 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 Vai, bomba da loucura DJ! Hoje eu tô pesadão carregado adjustable É tudo que eu sempre quis Pra mim fico aconselho, pulando tá tipo bombe e a mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Tem certeza com aquele é do pitaco, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a conta é sebrada Vai taca, 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 taca J-Menor, relíquia da putaria J-Menor, relíquia Oh, novinha eu quero te ver contente Não abandona o filho da gente Que doer e pra confesso tu tem morar Via aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no fã Pra sentar, pra sentar, pra sentar no fã Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no fã Então tu pega o telefone, te bloqueia a tela Anuncia o contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Mas lhe deu uma vontade de comer a xerê na cadeia Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Mas lhe deu uma vontade de comer xerê na cadeia Leite no eripa, confesso, tu tem moral Leite no eripa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar no fã Vinha aqui na favela, pra sentar no fã Essa é a Rádio Nela Digital Não para de caô, vem soar gostosa Senta devagar, pra não se machucar Sima e rebola, pele encabidou Meu filho não é só meu Recadinho de um, recadinho de outro Porque todo mundo se envolveu Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom pecar essa novinha sanhadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom pecar essa novinha sanhadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom pecar essa novinha sanhadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom pecar essa novinha sanhadinha DJ Menor Relíquia da putaria DJ Menor Oh, 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 relíquia O DJ que tá tocando e ela entra no clima O DJ que tá tocando e ela entra no clima Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha, tá em dúvida, gatinha Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha, tá em dúvida, gatinha Joga esse bumbum pra pista Vai ouvindo aí, vai continuar aí, se ligando aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso é a Globomógica Muita calma, mas não tem mais muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha, tá em dúvida, gatinha Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha, tá em dúvida, gatinha Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Essa é a rádio dela, digital Didi menor que tá tocando e os menor vai machucar ela Didi menor, toca aqui ela Paz menina, toca, toca aqui ela Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Didi menor, toca aqui ela Paz menina, toca, toca aqui ela Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem o Didi menor A xereca pisca ou te lança na mão Aí que elas pica, fumando balão Elas se agitam Didi menor, toca aqui ela Paz menina, toca, toca aqui ela Eu dei, eu dei pro Marquinho e ele me deixou carada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Vai Marquinho não, para, vai Marquinho não, para Vai Marquinho não, para, vai Marquinho não, para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai Marquinho não, para, 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 vai Marquinho não Aguaquei com o pé tão de fio Então sarra, 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 sarra Veja o doce a paz DJ menor, saia em mim Com a gloque de rajar DJ menor Velhinha da puta aí DJ menor Oh, 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 velhinha Novinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquinho Enrosca com a mão Novinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquinho Enrosca com a mão Um pincel é demais Ela agacha, vai Com movimento frenético indo até o chão Um pincel é demais Ela agacha, vai Com movimento frenético indo até o chão DJ de tensão Dança olhando pro pai Ui, dança olhando pro pai Vai se concentra, abaixa e vai Tá gostoso, tá demais Se concentra, abaixa e vai Tá gostoso, tá demais Dança olhando pro pai Ui, dança olhando pro pai Vai se concentra, abaixa e vai Tá gostoso, tá demais Se concentra, abaixa e vai Tá gostoso, tá demais É só a honestem Não sei, é a senha Comenypa, foi Novinha da co-meiro que ela nunca fez Não fica assim, meu amor Tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual É só tu pegar danado e vim encaixando, vim encaixando, vim encaixando legal É mais fácil que dançar, não precisa de manual É só tu pegar danado e vim encaixando legal Quando o Oliveira mandar, você vim encaixar legal É só tu pegar danado e vim encaixando legal Quando o Oliveira mandar, você vim encaixar legal É só tu pegar danado e vim encaixando legal Quando o Oliveira mandar, você vim encaixar legal Ei, não é nada mesmo, vocês ficam aí, hein? Fui lá no baile, que é lá no sol E como sempre, todo mundo olhou Fui lá no baile, que aconteceu? Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na guerra! Vim capa da facção Vim capa da facção Dá uma lapada no chão Livinho que vai mandar, é pra te obedecer Bota a mãozinha no chão e começa a remexer Livinho que vai mandar, é pra te obedecer Bota a mãozinha no chão e começa a remexer Novinha, novinha, se tudo de bom Oh, 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 oh Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com o botão Oh, 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 oh E aí, menor Relíquia da putaria E aí, menor Oh, 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 relíquia